Graças e paz abençoados, como vai? Estou aqui de novo e depois de alguns dias sem postar vídeo de uma parada, mas voltei. Hoje eu quero trazer um vídeo falando sobre pré-tribulação, o arrebatamento da igreja, um assunto muito comentado. Em dias difíceis de pandemias, de coronavírus, as pessoas ficam se perguntando e algumas dizendo assim, Jesus está voltando, não tem cabimento um negócio desse. Mas, claro que Jesus está voltando e ele vai voltar. Antes de darmos continuação nesse estudo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, deixasse seu joinha, o joinha é muito importante para nós, para que o YouTube entenda que você gostou dos conteúdos postados aqui no canal. Se inscreva. Se você gostou desse estudo, está legal, está show de bola, então dê seu comentário, pegue esse link aí e divulgue nas suas redes sociais para que nós cristãos estejamos preparados. Amém? Bom, a mesma pergunta que os discípulos fizeram a Jesus quando Jesus estava no monte, no sermão da montanha, como seria e quando seria os últimos dias ou o fim do mundo? Nós, cristãos, não queremos passar pela grande tribulação. Não, não, eu não quero. Você quer, por exemplo? Eu também não quero. Eu diria, por exemplo, as mesmas palavras que Jesus falou com Deus naquele dia no monte, né? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, porque é muito difícil. Mas eu pergunto para você hoje, Deus poupou a vida dos discípulos, dos apóstolos, dos mártires, por exemplo? Não, Deus não poupou a vida deles. E eles morreram e de morte cruel, né? Os mártires, por exemplo, foram mortos na arena pelos leões e queimados, muitos queimados. Então, isso quer dizer que nós seríamos os privilegiados se o Senhor Jesus viesse buscar a igreja antes da grande tribulação. Não é verdade? Pensa comigo, é ou não é verdade? Bom, nos dias de pandemias, de coronavírus, nós estamos vendo muitas pessoas negociando o evangelho. Eu costumo chamar de parasitas do evangelho. Pessoas que estão aproveitando o momento para vender máscaras invisíveis, para vender semente de feijão poderoso, milagroso e muitas outras coisas. Tem até aquele que telefona para Jesus e diz assim, Senhor, e aí? Ah, Jesus, é muito louco esse negócio aí, pai. Ah, brinca comigo não, Jesus? Eu vou ter que falar isso aqui mesmo, é verdade? Então, olha só, a intimidade do camarada, a intimidade do sujeito, né? E a gente vê também, o Silas, a mala que falha, por exemplo, ele é um camarada que está sempre aí incentivando o povo a não se preocupar com essa marca, com o chip, que não é a marca da besta, porque Jesus não vem depois da grande tribulação ou durante, Jesus vem antes, segundo esses pregadores. Mas eu queria deixar bem claro para vocês hoje, desde o primeiro século da igreja até 1830, nunca se pregou a pré-tribulação, ou seja, nunca se pregou a visão pré-tribulacionista. A visão pré-tribulacionista começou a ser pregada a partir de 1830. Os influenciadores de 1830, como hoje existem, né, do século XX, alguns influenciadores, e não são poucos, são muitos, eram Cyrus Ingersoll Scofield, John Nelson Darby e Margaret MacDonald. Claro que tinha outros, e eles faziam parte do Movimento Irmãos, uma igreja chamada Movimento Irmãos. Agora, um detalhe interessante é que esses influenciadores trouxeram uma visão tão acerrada, que mesmo você trazendo versículos, comprovando que os cristãos passarão por um período de grande tribulação, talvez nem tudo, mas um período, eles não acreditam. baseados exatamente em 1ª Terça do Alicenso, capítulo 5, Deus não nos destinou para a ira futura. Então, vamos lá, que você vai ter um bônus no finalzinho desse estudo aí, e vai entender real o que está acontecendo. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá. Observaram aí que nunca houve, e nem tampouco haverá? Jesus quis dizer que esse momento é um momento único, não foi a perseguição dos discípulos, não foi a perseguição dos mártires, e não é essa perseguição de agora. É uma perseguição que vai ser a única perseguição. Agora, o que me chama a atenção é o versículo 19 de Mateus 24. Olha só. Mas, ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Como assim? Ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias? Que dias? Bom, todos nós sabemos que, quando acontecer o arrebatamento da igreja, nenhuma criança vai estar aqui, e muito menos grávida. Porque se a mulher é cristã e está grávida, ela vai juntamente com o seu filho. Se a pessoa, a mulher, não for cristã, a barriga vai esvaziar-se, claro. A criança vai, a mãe fica. Então, isso quer dizer que na grande tribulação não haverá grávidas. Prova-se, então, que nesse momento, Jesus não voltou ainda para buscar a sua igreja. Porque nesse momento haverá grávidas. Está entendendo o mistério? 1ª Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2 e 3, diz assim. Porque vós mesmos sabeis, muito bem, que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina a destruição. Como as dores de parto, aquela que está grávida, de modo nenhum, escaparão. Não é, irmãos? Paulo está falando exatamente o que Jesus disse. Paulo repetiu aí sobre as grávidas. E esse momento que Paulo está dizendo é o momento da grande tribulação. Porque Paulo está falando aí dos primeiros 3 anos e meio de falsa paz. As pessoas estão ali tranquilas, porque o mundo agora tem paz, está tranquilo. Nenhum ladrão rouba. Por que não rouba? Porque a moeda não existe mais. Ela é virtual. Há um governante, há um camarada comandando tudo. O homem do pecado, o anticristo, aquele que é contra Deus e contra tudo que é Deus. Estiver governando, então há uma paz falsa. Porém, quando pensarem que essa paz está acontecendo, sobrevirá arrepentindo a destruição. Então, começa, então, os 3 anos e meio do segundo período da grande tribulação, que são um total de 7 anos. Dá para você entender o mistério que Jesus quis dizer? Mas existem céticos, pessoas, né? Irmãos, queridos, que dizem que o crente não foi destinado a passar pela ira futura. Será que a ira futura está falando da morte dos perseguidos? Então, os discípulos, os mártires e todos aqueles que morreram, passaram pela ira futura? E nós não vamos passar? Não, nós não vamos passar porque eu sou assembleiano? Porque o outro é Deus e amor? Ou porque o outro é universal? Ou porque o outro é batista? Ou metodista? Ou quadrangular? Ou porque o outro é de uma igreja muito fervorosa? E é muito doutrinado? Então, não vai passar pela grande tribulação? Porque eu sou melhor que os discípulos. Porque eu sou melhor que os mártires. Detalhe interessante que João Batista também falou a respeito da ira futura. E olha o que João Batista fala. E vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, diziam-lhes, Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Como assim? Agora me deixou curioso. Fugir da ira futura é o grande acerto, o grande juízo. O momento em que o Senhor, Deus, estará ali para julgar todas as nações, e a ira que lá está falando, vai acontecer. Porque o momento em que os cristãos morrem por amor ao evangelho, não é ira futura. É simplesmente morte. É martírio. Porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Filipenses 1, versículo 21. Ah, mas ninguém quer morrer. Passa de mim esse cálice, Senhor. É, não quero. Mas eu não tenho escolha. Eu vou ter que morrer. A não ser que eu sou privilegiado e seja arrebatado antes, como você e como outros querem. Mas é isso que o Senhor Deus quer? Porque nem tudo que nós queremos é o que o Senhor Deus quer. Não é complicado esse negócio? Pensa comigo. Você já parou para pensar que tudo isso é um grande engano? Jesus virá, com certeza. O arrebatamento vai acontecer, irmãos. Com certeza. Mas será que é antes? A Bíblia realmente diz que é antes? É certo que um dia chegará o arrebatamento da igreja. A Bíblia nos dá moral para entender que tudo isso acontecerá num momento muito tenebroso e segundo a Bíblia, não aconteceu antes, desde a fundação do mundo, e esse momento será o único momento mais terrível de todos. Se você continuar lendo Mateus 24 em diante, você vai ver que o Senhor Jesus nos alertou sobre isso e revelou a muitos. O que nós temos que fazer hoje é estarmos preparados, porque o momento da pandemia, o momento das guerras, da fome, das pestes, das turbulências. Os líderes mundiais aproveitam para instalar no mundo os seus projetos e está cumprindo agora um dos projetos que é a moeda virtual para cumprir Apocalipse 3, verso 16 e 17, que fala que ninguém vai poder comprar nem vender sem a marca. Alguns dizem que a marca é a máscara. Olha a marca da besta, não bota a marca da besta na cara. O outro diz que a marca, essas três parcelas de 600 reais, que Bolsonaro liberou. Irmão, pelo amor de Deus, vai para a Bíblia. Não discuta comigo, não discuta com os outros, mas vai para a Bíblia. A Bíblia diz que nós iríamos passar por um período de turbulência. E não é menos e nem mais, ele é o único momento mais terrível que o cristão passará. E você, está preparado para passar pela grande tribulação? Ou você acha que Jesus vem antes? Deixe seu comentário lá embaixo. Mas a Bíblia tem respostas para você. Um grande abraço, fica com Deus. Esse foi o vídeo de hoje. E deixe seu like, seu comentário. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E deixe seu like, 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 seu like Obrigado.